Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos ao Puta Takes, no episódio de hoje vamos falar com a dupla de diretoras C&G, a Camila e a Gabiru, elas fizeram o clipe Baby95 da Lineker, que tá uma teteinha, uma ternura da vontade de morar aí dentro, então cola aqui, vem morar dentro desse Puta Takes com a gente, roda essa vinheta e vamos pra essa conversa aí que foi show. Ah, a escondria tá foda, hein? Beleza? Silêncio no setter! Puta Takes Baby, vem dormir comigo Baby, sente a luz do sol Casa do Rode, boa tarde! C&G? Não, mano, aqui é a Casa do Rode, primeira loja especializada em acessórios pra profissionais de show, evento, audiovisual, tá ligado? Oi, aí, magrão, firmeza? Assista o canal aí, cara, sou inscrito, claro, pô! Puta Takes, é isso aí, dando uma moral. E tamo dando uma moral aí pra quem assiste também, tá ligado? 10% de desconto aí, pra quem comprar na Casa do Rode, bota lá no cupom na hora do check-out, Puta Takes, tudo junto, que a gente tá dando uma moral aí, 10% que o programa de vocês é da hora demais. Beleza? Quem que tá aí hoje? C&G? Não conheço, mano, vou assistir esse episódio aí. Demorou? Então é nóis, ó, dando de acessório aí, audiovisual já tá ligado, né? É aqui na Casa do Rode. Abraço! Falou! Aparece aí! Então vamos nessa aí pra esse puta Takes, que eu quero muito saber de vocês, saber desse clipe. E, bom, se apresentem, é Gabiru e Camila, certo? Exatamente! Pode começar! Eu sou a Camila, Camila Tuon, e essa aqui é a Gabiru. Eu sou a Gabiru, somos a CG, né? Eu sou a G da CG. Eu sou a G da CG. Rolou uma disputa, tipo, não, vamos fazer CG, ah não, G e C, não, porque você... ou foi mais sonora? A gente tinha que dar um nome, e esse daí foi o nome, assim, o mais rápido possível. Ah, CG! E aí você, isso, quando vocês resolveram se dar esse nome, foi tipo, meu, somos uma dupla, a gente trabalha bem junto. Como é que vocês se conheceram e como é que vocês começaram a trampar junto e até rolar o nome CG? Longa história, longa história! Longa história! Em 2019, né, a gente fez um clipe, que é o Dolar Euro. Eu sou stylist, no caso, também, além de diretora criativa, junto com a Camila. Então aí a Camila foi chamada, né, pra dirigir esse clipe pela Tássia Reis. E aí ela falou, e aí, Gabi, vamos comigo? E eu, sim, eu não sabia nada, mas eu falei, ah, vamos. E aí, 2020, né, fomos chamadas aí pra uma produtora, pra duplar, né, como direção, uma produtora de publicidade. Mas como vocês se dividem, assim, como é a dinâmica da dupla, assim? A Camila trabalha mais na parte, ela é pesquisadora, né, então ela trabalha mais na parte visual, assim, toda vez que a gente vai entregar de pesquisa. Eu me envolvo na parte de roteirização, sabe? Eu acho que eu venho mais nesse conceito e amarrando as ideias também. Surgiu o convite da Lineker pra vocês fazerem o Baby95. Na verdade, a gente recebeu uma DM no Insta da Lineker, assim. Eu falei, meu, Camila, olha essa mensagem. Olha essa mensagem. Você deu, você olhou essa mensagem. E aí, quando a Lineker mandou a música pra gente, era apenas a guia, assim, eu tava no Uber, gente. E junto com esse pedido, ó, essa música, já veio uma ideia junto ou ela falou, tipo, cara, pensem aí, brisem aí e vamos falar a respeito? Eu acho que foi isso. Foi a brisa. Foi uma pergunta, uma pergunta foi lançada. Lineker, você quer falar de Black Love, de Amor Preto? Ela falou super empolgada e aí a gente só foi. É muito importante também a gente ver esse tipo de afeto entre pessoas pretas, né? Principalmente atualmente, né? E falar de uma maneira... Gentil. Gentil. Arroba falacomigo.com Se você tem uma história de amor, se você tem um romance cremoso, se tem alguém que você quer falar diretamente, esse é o momento. Esse prólogo aqui, esse começo, isso é uma coisa que já veio junto, já tem na track, já tem na música ou vocês criaram pro clipe? Não, ela não é da música, a gente pensou nessa intro, justamente pra apresentar essa baby, né? Quem é essa baby? A gente não queria começar um clipe já... Já tocando. Já tocando alguma coisinha. Exatamente, isso daí, principalmente a intro, né? Dá um tonzinho, dá um interesse na pessoa, principalmente por ver o artista assim, mais personificado, né? E tem muitos post-its, né? Ao longo do... ao longo do clipe todo. Isso era pra vocês mesmo lembrarem o que vocês tinham que rodar? Eram mensagens muito positivas, algumas palavras... Tipo, fora Bolsonaro... Tinha uns que era... lembro de respirar, tinha algumas coisas bem... Seja viva, né? Então assim, são bem pontuais esses post-its. Linda intro, parabéns, na moral. Tem uma curiosidade dessa intro, como você gravou, como você tirou essa referência familiar dessa intro. É um lance de conselheiro amoroso aqui, né? Sim. Isso! Eu não sei se você chegou a ver o teaser, né? O vídeo teaser do clipe. Não, não vi. É, o vídeo teaser do clipe. É como se a Baby, ela fosse realmente essa locutora e ela curte ouvir histórias amorosas. Sabe aquele... cantinho do amor? Cantinho romântico. Exatamente. Cantinho romântico. A gente tirou realmente, tipo, essa intro de lá, sabe? Ela lê histórias, mas ela também vive essa história, sabe? Esse é um clipe que vocês gravaram com que câmera? Foi uma head, né? Foi uma head. Porque ele tem uma texturinha, né? De filme, de... A lente mais antiga, assim. Aham. E mais a finalização. A gente quis esse toquezinho mais antigo. Um granoladinho. Um granoladinho. Exatamente. É muito doido, porque assistindo o clipe, né? A gente entendendo como ia ser essa narrativa, até mesmo o tratamento mesmo desse videoclipe. A gente entendeu que são histórias atemporais. Então, assim, é a Lineker, é a mãe da Lineker, é a tia da Lineker. São várias pessoas, né? São várias gerações, são várias mulheres pretas aí, envolvidas nessa história, em várias épocas. É muito doido. E vocês mudam, né? A personagem também, que nem a gente falou anteriormente, pelo cabelo, pelas roupas, né? Esse lance de mudar cabelo e roupa, tudo leva muito tempo. Quantas diárias vocês tinham pra fazer esse clipe? Duas diárias. Duas diárias? E quantos looks a gente tem aqui no total, vocês lembram? Cara, era muito look. Vamos contando, a gente vai contando até o momento. No conceito, era bem mais de 10. A gente queria fazer, tipo assim, era muito, até o momento. E quem que é o baby da Lineker aqui? É um ator, é um amigo, é um namorado? É um amigo. É uma indicação da própria Lineker. A gente fez uma seletiva de babies, né? Ó, que legal, hein? É, fiz uma seletiva. A Lineker também se sentiu mais confortável de contracenar aí com alguém que ela já conhecia, já tinha uma intimidade maior. Então, assim, David é uma pessoa incrível também, muito pra cima, sabe? Então, assim, mesmo que ele não tenha esse rolê de ator, assim, ele tem uma presença dele, sabe? Baby, sussurrar no ouvido baixinho, me acordar comigo, é um travesseiro de manhã. Vocês fizeram isso tudo num lugar só? Numa locação? Uma casa? Foi numa locação. Foi numa casa. Aham. E aos heredores da sua casa. E qual foi a treta aqui, Gabriel? Não, a treta é que é, vamos gravar na bicicleta, vamos lá. A gente tava dentro do carro, né? E o carro andando devagarzinho, o Rafa operando lá a câmera. E a gente tentando ali pegar o melhor ângulo. E ela ainda tem que ficar tudo, os dois tem que ficar... Exato, só que aí a bike, tipo, tinha que andar devagar também, entendeu? E, assim, não podia parar, mas perdi o equilíbrio, né? Perdi o equilíbrio na bike. E essa casinha? Uma teteia. Teteia. Tudo, tudo. Aí vem a direção de arte, de Damasco, e já dá um tchebis, né? Tipo, é muito doido, porque, assim, vejo os detalhes ali de flores, isso daí a gente queria passar como signo mesmo, esse detalhe do copo, inclusive. Tem lá na cama, tem um copo do lado dela. Eu vi, eu falei, tá ali, né? Agora tem um copo na frente dela. E, tipo, esse copo já tá vazio, então... Tem uns níveis, se você for ficar olhando, tem níveis de água, né? Essas plantas, assim, as flores, eram pra realmente trazer esse tipo de sensibilidade, sabe? Como que ela tava se sentindo, na verdade, toda a direção de arte era como ela estava se sentindo. Não, esse sorrisinho aqui, comendo chocolate, é uma delícia, cara. Que saco, então. Quando você come chocolate, você sente o quê, entendeu? É, é um tesãozinho. E aí, tipo, acordando depois, num dominguinho, cara, depois de uma hora de pôr. Entendeu? Com o teu garfo. Com o teu garfo. Com o teu garfo. Com o teu garfo. Vamos ver se você repara numa coisa muito importante nessa cena. Ai, agora eu tô nervoso, cara. Ah, ficou nervoso. Bom, eu tô reparando no olho e eu reparei também no bilhetinho aqui, que eu não sei o que tá escrito. Ah, droga, eu não acertei o que era pra eu reparar. E o passarinho, o equilíbrio, o passarinho. Essa cena foi muito da hora, por quê? Vou explicar antes. A gente tava gravando e aí foi uma zoeira que eu tive com a Damasco, né? Tipo, e aí, amiga, você já preparou a borboleta de drone pra cena? Aí ela, ai, claro, veio de Londres, querida. Vamos almoçar antes de gravar essa cena, né? E aí, almoçando, ela pegou e falou assim, Gabi, dá uma olhadinha aqui, você viu que ela já tá se preparando, né, a borboleta. E aí, tinha uma borboleta dentro de um copo. Eu falei, ah, tá tirando, tá tirando. Mas assim, passou também. Aí, falei, ah, gravando, né? A borboleta não tá aí? No copo? Ela está no copo. Ela tá aí. Ah, caralho, agora eu tô vendo. Ela não tá aí. O mais impressionante, assim, é que essa borboleta... Nossa, que lindo, cara. Parece até pós, aplicada. Sim, sim, a gente falou na hora, os invejosos falaram que é pós. Eu não sei fazer pós, então nunca é pós, você vê alguma coisa num filme. Nunca é pós, é tipo isso. Mas, foi muito doido, porque assim, essa cena também foi outra cena de envolvimento que a gente teve ali filmando. Essa borboleta voou na Lineker durante a gravação, ela cantando, blá, blá, blá. Foi aí que a gente descobriu que o nome do álbum dela tinha a ver, né? Com o nome de uma borboleta azul. Sim, o nome do álbum é Índigo Borboleta Nil, né? Então, assim, foi muito doido. Aí, eu já fiquei assim. O foda de tudo é que, como a gente gravou aí numa rede, deu um puta. Um puta, B.O. E é muito bom agora entrar essa parte da dança com essa parte da música que começa meio que um pagodinho, assim, também, né? Exato. Essa camiseta da Lineker também é simbólica. É a mãe dela. Aham. É... Deixa eu dar um pau. Recebendo aí o prêmio de Miss Café, né, Camila? Miss Café. Ah, que da hora, olha. Eu amo camisetas com foto, cara. É a mãe dela. Vocês tinham essa ideia de cena e aí gravavam o quê? Quantos takes, mais ou menos? E iam buscando... O Rafa ia buscando daí o moment até vocês sentirem que vocês tinham. É, então, essa cena aí foi bem orgânica também. Tipo, a gente não instruiu assim, ah, vai pra cá, depois vai pra lá, sabe? A gente fez uma coisa. E a gente vai buscando, assim, vamos mais uma se eu quero pegar mais detalhes no pé. Exatamente, isso aí. E foram umas diárias pegadas, assim, tipo, manhãzinha até escurecer? Foi. É porque são muitos detalhes, né? Principalmente, como você tava falando, figurino e cabelo, beleza, meu. Demora muito. E aqui vocês falaram que foi a última cena mesmo, vibe lá no alto. Exato. Vibe lá no alto. Beijo na boca. Loucurada. E aqui voltamos agora pra externa. Legal esse... Essa filtragem que vocês usaram na lente. Trouxe uma textura muito bonita. Combinou com caralho. Blancinho, né? E aí, acabou. E aí, a gente colocou um outro lettering. No final, né? Achei legal no começo vocês começarem mesmo com o colar e tal. E aí, o nosso... Laga. Da hora o loguinho, cara, ó. Gizada. CG. Ele vem trocando. Todo clipe ele troca. Cor de fode. Momento. Rolaram fotos estilo durante as gravações? By Camilla Tilon. Minhas fotos. Ah, por acaso você é fotógrafa? Por acaso. É. Olha que lindo essas caças. São minhas fotos e filmes. É tudo analógico. É, tudo é analógico. E aí, vocês fizeram isso pela... Pela Noise, que é a produtora que você... Que agencia vocês hoje. Que representa vocês. Na verdade, eles não agenciam a gente. A gente... Ainda. Aquelas... É. Mas... É... A gente considera a Noise como uma produtora. Muito interligada, gente. Sabe? Tipo, meio parceira mesmo. Porra. Lindo. Eu queria morar nesse clipe. E agora vocês estão sendo indicadas pra... Pra grandes prêmios. E... Indicadas e vencedoras do grande e famoso Oscar de Hortolândia. Ah! Pegue seu prêmio. O Oscar de Hortolândia vai pra C&G. Com o clipe Baby 95. C&G. É tipo C&A. Olha, gente. C&A. C&A. Tá escrito certo pra ele? Tá escrito... Não, tá certo. Se não reclama com a academia. Não é com a gente. Tá focando, meninas. Muito bom. Ai, queria mandar beijo pra minha família. Por favor. Esse espaço é pra vocês. Mandem aí os agradecimentos. Ah, eu queria agradecer a Noise, que tá aqui do lado. Eu vou chamar. Posso chamar? Será que eles vão entrar? Agradece a mãe. Agradece a Ida. Marlon, Rafa, Karine, nossa diretora de produção, Saricota, atendimento. É isso. Uma família bem grande. Uma família muito unida. A grande família. Pô, animal. Meninas, na moral, mó satisfação falar com vocês. Ah, que da hora. Muito da hora mesmo. Pago um pau pro trabalho de vocês. Eu conheci ele ano passado, né? Pelo clipe da Tássia. E achei muito foda o longa vida aí pra vocês. Muitos clipes, muitas coisas legais. Muitos projetos maneiros. E vamos combinar alguma coisa em breve, pessoal. Tomar um copo d'água desse aí. Vamos fazer alguma coisa. Vamos tomar um copinho d'água gelado. Vamos, vamos. Uma temperada. Uma grande desculpa pra gente conhecer e conectar e fazer coisas legais juntos também. É isso, é isso. Vamos trabalhar juntos também. Total, vamos. O que vocês têm pela frente aí? O que vocês têm de spoiler aí, de coisas que vocês estão fazendo no momento? Vai sair coisa. É isso. A gente fez um clipe, outro clipe da Tássia, né? O Xonda, que a gente fez depois de Lineker. Tem muitas coisas ainda pra rolar. Não acabou o ano pra gente. É, nota boa. Querem mandar um recado pro jovem aí? O jovem que nos escuta? Ou o velho que nos escuta? Não, eu acho que é isso. Olha, eu vou contar um pouquinho. Mais uma historinha. Seriana! Gente, eu editava vídeos de Movie Maker na adolescência, né? E olha onde estou! Fazendo as mesmas coisas. No puta takes! No puta takes! Fazendo as mesmas coisas, né? Que eu fazia na adolescência. Então é isso. É tipo, prosperidade e... É, não desistam mesmo. É um clichê, mas é isso. É, não é pra desistir, assim. Valeu, gente. Valeu por abrir a cozinha de vocês. Pela humildade aí, pelo papo. E tamo junto. Só amor aí. Parabéns. Obrigadão. Obrigada pelo convite. Beijo. E esse foi mais um puta takes com a 6G. Duas mina preza, trabalhadoras e com, cara, um olhar muito sensível. É, que nem eu sempre falo, cara. Quem mais gosta de fazer o puta takes sou eu. E até o próximo puta takes. Escreve aí qual clipe que você quer ver que a gente fale. Qual o diretor que você quer ver por aqui. Tem canecas maneiras dessas pra tomar o seu copinho d'água ou peitas incríveis como essa Shredvision coleção de 15 anos. Entra no site da Bolobo, fortalece a gente. Que aí você tá fortalecendo todo esse rolê. É, casa do Rode também. Nossa casa oficial de acessórios dos nossos puta takes tools. Tudo que a gente precisa de tralha a gente pega lá. E até a próxima. Se inscreve no canal, dê o seu like, compartilha esses puta takes com seus amigos também. E até o próximo. Valeu. É nóis. Tchau. 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 Tchau.